O nível de emprego na indústria brasileira registrou alta de 0,4% em agosto. Os números são da pesquisa industrial mensal, divulgada hoje pelo IBGE. Nos últimos oito meses, o emprego industrial avançou 1,6%. Na comparação com agosto de 2010, o total do pessoal ocupado assalariado apontou acréscimo de 0,6%. Em agosto de 2011, o número de horas pagas no setor industrial avançou 0,4% na comparação com julho. Em relação a agosto do ano passado, o emprego industrial registrou o crescimento em nove dos 14 locais pesquisados. Contribuíram para os resultados positivos os estados do Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, região norte e centro-oeste e região nordeste. A principal influência negativa veio de São Paulo.